Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E continuando com a nossa hashtag suculenta do dia A escolhida de hoje é o Kalanchoi Pumila Que é esse daqui, ó Ele é bem fofinho Ele tem bastante pruína, como vocês podem ver Eu achei esse potinho aqui por 3 reais Com 3 mudinhas, tá vendo? E resolvi comprar porque eu ainda não tinha dele E é por isso que eu estou compartilhando E vou falar um pouquinho sobre o cultivo dessa nova plantinha Então vamos falar um pouquinho sobre o Kalanchoi Pumila, pessoal Ele também é popularmente conhecido como planta poeira Kalanchoi Brevicaulis e Kalanchoi Multiceps O Kalanchoi Pumila é um arbusto suculento anão Com até 30 centímetros de altura A planta inteira é densamente coberta com folhas arredondadas De 3,8 centímetros de comprimento Com dentes e cobertas com pelos de seres branquiçados e macios Que dão a planta uma aparência fosca Como vocês podem ver aqui, ó Ela é bem fofinha mesmo Bem branquinha Toda cheia de pruína Que é essa poeirinha branca dela A folhinha toda serrilhadinha Na pontinha Muito fofa mesmo No final do inverno Até o início da primavera Aparecem os cachos de flores De cor violeta rosa De até 0,6 centímetros de altura Eretas É nativo de Madagascar Possui caules finos e frágeis As flores são de 4 pétalas Com tons rosa-lilás Agrupadas em florescências Os calanchões não são particularmente difíceis de cultivar E as variedades de flores são altamente recompensadoras Por suas flores coloridas e douradouras Muitas pessoas descartam as plantas após o término da floração Mas isso não é realmente necessário Simplesmente corte as hastes onde deram flores Deixe a planta descansar com água reduzida E retome o cuidado normal Ela deve florescer naturalmente na primavera Eles preferem locais ensolarados e claros Especialmente na estação de crescimento do verão Regue moderadamente durante o verão E reduz a rega no inverno Deixe a superfície do solo secar entre as regas E no inverno a planta quase pode secar Observe as folhas carnudas Quanto há sinais de problemas de água Eles preferem calor Não deixe a temperatura cair abaixo de 12,7 graus Adube duas vezes por semana no verão Com fertilizante líquido Ou use um adubo de liberação lenta Eu geralmente pessoal uso o 10-10-10 Que é o NPK Muitos tipos de calanchões Produzirão pequenas plântulas Ou seja, pequenas mudinhas Ao longo das margens das folhas Que podem ser colocadas em vasos individualmente É uma suculenta de fácil cultivo E fácil multiplicação Nas bordas das folhas Ela produz uma grande quantidade de mudas Que chegam a desenvolver cerca de 4 pequenas folhas E até algumas pequenas raízes Aos poucos essas mudinhas vão se soltando E caindo na terra Onde se enraizam e continuam Seu pleno desenvolvimento O calanchoi é ideal para ser cultivado em floreiras Ou como bordaduras em jardins Criando combinações de cores Ou cultivado em uma única cor Não há regras para realizar esse cultivo Se desenvolve muito bem em pleno sol Mas é adaptável também em meia sombra Embaixo de árvores de copa pequena E apresenta bom desenvolvimento em vasos e jardins Então é uma excelente planta Que não dá muito trabalho Ela se multiplica super facilmente Então tem tudo para dar certo no cultivo No seu jardim Em vasos Em vários locais que você queira dar um colorido todo especial Esse meu Ele já está bem grandinho Está vendo? Do pouco tempo que eu comprei ele Ele já deu uma crescidinha Ele tem 3 mudinhas aqui E como é do menorzinho Esse vasinho Então eu pretendo plantar ele Num vaso maior Então acho que eu vou plantar ele Naqueles vasinhos Que são do tamanho de violeta Aí se ele se desenvolver mais Aí depois eu vou trocando de vaso Mas aí eu vou cultivando aos poucos Para ver se ele vai se adaptar aqui em casa Mas eu espero que sim Porque as flores dele são a coisa mais linda Do contraste rosa com essa folhagem dele Que é super branquinha Então fica muito lindo mesmo pessoal Como vocês puderam ver nas várias fotos Que eu coloquei aí Fica um espetáculo Principalmente se for num vaso suspenso Que foi o que eu gostei mais Mas então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem e se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau